Bom dia, boa tarde, boa noite. No momento em que estiver ouvindo, Gálatas 2,16. A palavra que fala sobre a nossa liberdade da lei. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos que Cristo, Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pelas obras da lei, porque pela obra da lei ninguém será justificado. Essa palavra fala que a gente devemos nos pegar pela graça, porque pela obra da lei nós não seremos justificados. Nós seremos justificados em Cristo Jesus. Cristo Jesus, que nos salvou diante da entrega dele na cruz por nós. Então, todo aquele que confessa a Cristo como seu único salvador, automaticamente conquista a salvação, conquista a certeza da salvação. começa a mudar os seus caminhos, mudar seus hábitos, mudar suas direções e começa a compreender a grandiosidade da palavra. E a compreensão e entendimento da palavra vai nos trazer na liberdade e a libertação diante de tudo que não faz parte dessa glória ou da glória do Senhor. Por isso que a palavra fala que todos aqueles que tentaram cumprir a lei não conseguiram. Porque a lei, se você deixasse de cumprir uma vírgula, você automaticamente estaria condenado a toda ela. Então, quando Jesus morre por nós, ele nos dá a graça e a graça da liberdade de termos os nossos erros, ter as nossas farias, ter os nossos pecados. Mas sabemos que somos justificados, porque a vitória vem, com certeza, no momento em que precisamos vencer. As dificuldades financeiras, elas não são maiores do que a vitória que temos do por vir, na glória com o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, que está passando alguma aflição, algum problema, alguma dificuldade, confia que a sua vitória já veio. Confesse Cristo como seu único salvador e o aceite para que a liberdade de ter Cristo em você venha te fazer vencedor diante de todas as diversidades desse mundo. É isso, tá? Essa palavra é para a edificação da nossa fé, para a confiança, e que somos mais que vencedores, porque a graça nos alcançou, porque o poder de Cristo nos alcançou. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu entrego essa mensagem e agradeço desde já pela oportunidade de tê-la compartilhada com os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.